Música Foi péssimo! É pá, acho que saltei. Peraí, outra vez, outra vez. Olá, sejam muito bem-vindos ao CC Alstar. Hã? Uuuuh! Ai, eu devia ter feito assim. Ai, gosto tanto. Ai, eu devia ter participado nestas coisas de danças. Sejam muito bem-vindos ao CC Alstar. É o último CC Alstar. De sempre. É verdade? Da semana! Calma, calma. Não vou bater palmas para quem? Da semana. Foram bons 16 anos. Não, não, não. É da semana e do mês também. E temos um grande programa para ti. E vai continuar também na segunda-feira. Não sabemos. Vai, vai. Vai cá estar a Cuca Rosetta. Está muito animado, West. Também vamos conhecer o Undercover, que dá uma forma diferente de jogar no teu tablet. Bem-viste. E finalmente, conversamos com os improváveis que estão de volta com o seu espetáculo de WWW. E também para o Fado, e também para o Kids, e também para o Bé das Cenas. Tem muitos espetáculos e vamos falar sobre eles já daqui a pouco, neste bonito programa de tudo. E agora vamos a cavalgar até à mesa. É a cavalgar? Sim. Podemos cavalgar. Arr-xochó. Arr-xochó? Quem é que diz Arr-xochó? Eu digo Arr-xochó. Não se diz Arr-xochó nunca. Já se disse alguma vez? No século XII. Exato. No século passado. Ora bem, muitas coisas, não é? Poucas coisas. Por acaso não aconteceu. Por exemplo, os Korn voltam a Lisboa em Março do ano que vem para atuar no Campo Pequeno e possivelmente acabar o concerto que começaram no Rock in Rio. Ai, agora que vai. É, 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 funcionou aqui, volteada esta, não é? Muito bom, é? Os bilhetes estarão à fim da manhã. Os bilhetes estarão à fim da manhã. Esta funcionou menos bem, estás a ver? Pois foi, esta estava a ver se já não, esta não funcionou. Foi a maneira como entregaste esta coisa. Pois é, pois é. E o Spotify está a finalizar negociações para a aquisição do SoundCloud que juntará os dois populares serviços de música e deverá permitir à companhia continuar assim bem longe da Apple Music. É verdade. São isto, é isto, coisa, são... É o que há, é isto? Isto é o que está a acontecer no mundo e na internet. Na internet também e temos um tema. Temos, hoje temos um tema. Eu gosto de dizer. Olha, ainda bem que temos um tema porque é mesmo o nosso último programa. Não é nada, para com isso, João. Isto é alguma partida ou quê? Pá, eu estou cá na segunda-feira. Como soubeste mesmo. Para, eu sou a única aqui na segunda. Não sei se ainda há cenário na segunda, mas segunda-feira... Não, não, vamos ter, vamos ter. Ou isto vai ser alugado para o B&B, não é? Isto é que... Isto é uma grande ideia. Isto é o que o Guilherme não dizia desde o início. Ok, não sabia. Isto são belos sofás para isso. Por acá são. Bom, hoje queremos então saber que... Quero dizer... Estou a sentir que falta aqui o jingle. Sinto que falta aqui... Eu sei, eu sei. Foi muito a seco. Tenho toda a razão. Tenho toda a razão. É o fácil. Não seja príncipe. Vamos a isso então. Vamos a isso. O tema do programa é... O João Paulo Sousa vai dizer... Sabes, a meio do jingle começou-me a parecer que o tema era o João Paulo Sousa e foi estranho para mim. Não, mas não apetece repetir porque eu uso sempre o mesmo tom e depois pode ser um bocadinho repetitivo. Para quem? Para ti ou para quem? Posso é usar outro tom. Se puderes fazer outro eu agradeço. Tipo pela La Bamba? Sim. E o tema do programa hoje é... O tema do programa hoje é... O João Paulo Sousa vai dizer... Ai, arriba, ai, arriba. Hoje queremos... Vá, vá lá. Não vai, não vai conseguir. Eu gosto tanto dos teus jingles, Rita, a sério. E gosto do entusiasmo com que tu os fazes sempre. Mesmo que eu te peça para fazer pela quarta... Tragésima vez. Não, não, agora... Vamos a sério? Queres a sério? Mesmo a sério? O que é que merecia ter um dia mundial? É isso que nós queremos perguntar-te hoje. Queremos que respondas também. Passa pelo nosso Twitter com esta XSL Stars. Liga para cá. Passa pelo Skype. Passa pelo Instagram. Pelo Facebook. Responde então ao nosso tema e participa neste programa. E conta-nos o que é que merecia ter um dia mundial. Porque é uma questão muito pertinente. É ou não é? É muito pertinente. Temos também duas linhas telefónicas que vocês podem aceder. Que programa tão excelente que tem duas linhas. 214434852 e 214434847. E podem-nos enviar snaps ou ligar pelo Skype. Não sei se disseste isso. Curto.circuito.estúdio.es o endereço. É que já há algum tempo que não recebemos uma chamada de Skype. E é uma coisa que nós gostamos. E é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Bem, o nosso tema. O nosso tema. Vamos ao tema. Que dia é que falta? Eu gosto deste tema. Gosto muito deste tema. Eu não gosto muito. Sabes que ontem, porquê é que também nos lembramos deste tema? Ontem foi o dia de uma carrada de coisas, por exemplo. Eu fui dia. Só para veres. Nem todos foram dias mundiais. Uns eram europeus, outros nacionais. Outros inventados na internet, em sítios. Foi do idoso, do Miguel, do solteiro e do coração. Ah, pensei que o dia do coração fosse o 14 de fevereiro. Se calhar era de outro tipo de coração. Eram outros corações. Na questão da medicina. Ah, da medicina. E nós pensávamos. Ah, mas isto era giro. Era que fosse um idoso chamado Miguel, que ainda é solteiro, que tinha problemas de coração. Só um gajo é que devia vestirar isto. Era uma cena engraçada. E olha que há dias bem parvos, não é? Não acredito, Rita. Estou-lhe a dizer. Diz-me que tu passaste a tarde toda a investigar isso. Não. Quando é que fazes anos, não? Quando é que fazes anos? Diz-me só 3 de setembro, mas depois temos que dar sugestões de dias que deviam ser um dia mundial. Por exemplo, eu acho que devia haver um dia mundial. Ah, não há nenhum para 3 de setembro, está-te vendo? Não, já lá vamos. Não sei, se calhar há. Então ando lá. Não, podem não ser. Bora lá, bora lá. Um. Tu fazes anos, se calhar é isso. Um dia mundial. Por exemplo, devia haver um dia mundial. Ah pá, isto, pronto, esta não é consensual, mas devia haver um dia mundial. Existe o do idoso, existe a criança, não existe o jovem adulto, que é uma fase da vida em que eu estou, ok? E sinto que não estou representada nos dias mundiais. Não és o jovem adulto, és adulta, fizeste 18 anos, és adulta, até passares a ser idosa. E sabes quando é que é o dia do adulto, João Paulo Sousa? É dia 15 de janeiro, que é o dia dos meus anos. Ficaste tão triste com essa notícia. Fiquei. Mas também tinha mais dias fixos, os teus anos, era o dia de não sei o quê. Não havia grande coisa, ou havia, para lá, deixa eu pensar. Ah, era o dia internacional do fetiche, pois é. Estás a ver? O dia internacional do fetiche existe. Não tenho, João, não tenho. Zero. É super normal. Ok, podem entrar então os bombeiros e os polícias que estão aí todos fardados. Olha, venham eles, olha, venham eles então. Está bom? Estão à vontade, sério, se quiserem, falar dos vossos problemas que enfrentam e também o vosso trabalho em si, então já vamos falar de algo assim. Vá, vamos, vamos, por exemplo, um dia que, sabes que há dias que acompanham para tudo, há dias para tudo, incluindo para as fases de vida da mulher. Existe o dia da mulher, existe o dia da menopausa, e eu gostava que houvesse o dia do penso, porque pode ser três em um. Pode ser penso rápido, penso higiênico e penso de pensar, porque também é o dia em que penso. Pronto, é esse dia que eu acho que falta. Está bom? Tiveste a pensar sobre isso e chegaste à conclusão que era fixe dizê-lo no dia do penso. Foi isso, não foi? Ah, se calhar não era para dizer. E do tampão? O tampão não merecia... Assim, na verdade, eu até preferia que fosse o dia do tampão. Uma tarde só para o tampão, por exemplo. Eu preferia até que fosse o dia do tampão, que eu prefiro. Mas pode ser a barra. Podemos pôr uma barra no dia. Já que tu gostas de dividir coisas, portanto, temos aqui o dia do tampão, queres pôr o dia ou a tarde do tampão? Pode ser o dia. O dia do tampão. Em quantos contos? Queres dividi-lo com amanhã, a parte do dia do tampão com o aplicador, e a tarde o dia do tampão sem o aplicador? Não vamos falar sobre essas coisas, João. Não vou falar disso contigo, tu não percebes nada assim. Eu percebo zero dessa cena. Olha, eu estive a pensar, e há alguns dias que faltam aqui, no universo em geral, ou com umas senhoras que frequentavam a igreja onde eu ia ao domingo de manhã, quando era obrigada a ir à catequese, o Univérsito. O dia do Univérsito? O dia do Univérsito? Não, era o dia do CC. Todas as televisões do mundo transmitiam o CC. Eu não pensei nisso. O dia mundial do CC. A CNN, às 5h05 da tarde, está a dar o CC. Acho muito bem, é que a brincar é brincar, já cá estamos no ar.